Oi Edvão, estou no centro da cidade, ali é a torre da Thelma, viu? Aqui é o meu quintal, um pé de moringa, esse aqui ó, verdinho, esse aqui só foi um galho que eu encostei Aquele lá que nasceu, nasceu ali, e esse aqui é o mais velho, viu? E aqui é a minha criação, aquele lá é o Brahma, Brahma, olha esses aqui ó, Brahma misturado com índio gigante Olha esse aqui ó, o crioulo do sertão que eu te falei, o lá do Paraguai, crioulo Paraguai que ele chama, viu? Olha a postura dele aí, olha os índios gigantes, filho dos meus, isso aí tudo é que eu estou deixando para reprodutor Olha esse índio aqui ó, esse aqui tem 4 meses, esse aqui ó, é o crioulo Paraguai, filho com as galinhas índios gigantes A raça que eu estou desenvolvendo, que eu te falei, viu? Esse aqui ó, filho dos meus índios, com a Brahma, o pezinho empenadinho lá, viu? É filho daquele galho lá, ou daquelas galinhas ali ó, Brahma ó, com índio gigante Aqui lá é um dos frangotes meus, índio gigante Está com em torno de 4 meses, já está quase no ponto já Aqui tem essas outras aqui ó, tem tudo índio gigante Olha os bichos aí ó Olha isso aqui, estou deixando para ser um reprodutor, índio gigante Aqui ali ó, Brahma Aqui mais um pé de Moringa E aqui fica outro compartimento aqui da galinha Isso é os que eu crio aqui no centro da cidade, aqui são as matrizes E aí E aí E aí E aí Obrigado.